Música Ele emocionou o mundo inteiro dando vida ao Pantera Negra, super herói da franquia Marvel E comoveu a todos com a sua partida inesperada O ator norte-americano Chadwick Boseman faleceu aos 42 anos após lutar contra o câncer Uma batalha travada silenciosamente Música O anúncio da morte de Chadwick foi o tweet mais curtido da história até hoje O que se contrapõe à escolha do ator de manter o câncer em segredo Revistas e sites noticiaram que amigos e colegas de trabalho não sabiam o que ele estava enfrentando Segundo a psicóloga Kat Ziegler, essa é uma decisão que muita gente toma ao se deparar com uma doença grave No mundo de hoje onde nós não temos muito essa sensação de privacidade, onde tudo é compartilhado Eu vejo como uma decisão pessoal, mas normalmente é o que acontece, é tu querer ficar nesse mundo privado Eu acredito que nesses momentos, tu devas ter um acompanhamento psicológico Porque é muito importante e muito difícil tu lidares com algo que tu não pode modificar E que vai ser o fim da vida Justamente nesse momento, ele, Chadwick Boseman, fez história e se tornou um exemplo a ser seguido Ele realmente dispara e se torna um grande ator A partir do momento que ele recebe o diagnóstico de um câncer terminal Em estágio 3, avançadíssimo Então assim, ele sabia que a vida dele teria um tempo limitado Eu acho muito forte a forma como ele enfrentou a morte E que nos mostra o que a gente chama na psicologia de resiliência Que é uma capacidade de enfrentar o mundo Enfrentar os obstáculos e se reinventar Black Panther Yes To be young, gifted, and black We all know what it's like to be told that there is not a place for you to be featured But we knew that we had something special that we wanted to give the world That we could be full human beings in the roles that we were playing Let's go see 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 Obrigado.